Estamos de volta com o Cidade Alerta, eu, você e os rapazes. Daqui a pouco nós vamos ao sul do estado com a informação ao vivo do Vinícius Siglitz. Antes o Márcio Falcão vem direto do norte catarinense sobre o prisão de quatro envolvidos em um assalto a uma loja em Joinville. Márcio Falcão, uma ótima noite. Informação ao vivo no Cidade é contigo. Assalto registrado no bairro Jarivatuba, Zanotto. Boa noite pra você também. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Esses quatro criminosos foram presos em flagrante pela polícia militar. Fizeram o terror na loja que invadiram no bairro aqui na cidade. Entraram armado, ameaçaram os trabalhadores, os clientes desta loja. Inclusive foram violentos. Uma mulher que estava no caixa ficou com um ferimento no pé causado por um dos assaltantes. Eles levaram dessa loja dois televisores, celulares, um suporte pra TV e alguns outros objetos da loja. Aí os funcionários chamaram a polícia militar assim que eles saíram de lá. E a PM recebeu uma informação por denúncia anônima que os quatro criminosos estariam ali por perto, no bairro mesmo, logo depois do crime. Eles iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar os quatro homens caminhando por uma das ruas do bairro. Receberam ali a abordagem policial, tremeram na base e logo os policiais conseguiram descobrir que os quatro tinham invadido a empresa. Todos presos em flagrante, como eu disse, um de 18 anos, outro de 19, 21 e 24 anos. Os policiais militares encontraram na casa desse mais jovem, de 18 anos, um revólver municiado e também uma espingarda. Os policiais fizeram essa abordagem na residência dele. Lá encontraram então uma espingarda de airsoft e um revólver municiado. Todos presos em flagrante pouco tempo depois de terem cometido esse assalto numa loja aqui de Joinville, no bairro Jarivatuba. Assalto com bastante crueldade aí por parte deles, que ameaçaram e até agrediram uma das funcionárias da loja. Mas agora estão presos, Zanotto. É o que tivemos em prisões nas últimas horas de Santa Catarina. Esses quatro aí que você falou, daqui a pouco os signos vem falar de mais cinco presos no sul do estado. E outros 12 em navegantes, só em três operações.